Essa é uma das coisas que acontece com a maior parte dos pros que tem um job No início fica um leitudo estar exolvido e baixa uma dívida pra estragar tudo Continuo sem, yeah, continuo sem, yeah Yeah, yeah Primeiro mês lá no job, no meu crib é tudo bom Todos os dias tomo ice cream quando aquece nada de que bom Nunca ligava pras minhas contas, meu nigga tudo pagava vão Já não curtia malta nível a nível, cosméticos eram davão Segundo mês em total, até minha tipa gravar Nunca no chão autoflar, a vida já parece fine Paguei TV, um sofá, daqui a nada foi um drive Waiti um game para o sun e comprei cabelos pra wife Sétimo mês, fast bill, nem grande coisa só 10 mil Final do mês tá próximo, vou pagar conta e eu garanto I want feel Depois dos dias peço um mil, para com bui alguns deals Fiz malas contas e quando dou conta agora tô a dever manning te Yeah É mais um final do mês Mas nem tá no bolso Porém vou gastar mais uma vez Poxo Continuo sem mula Continuo sem mula Continuo sem mula Continuo sem mula Então sempre que meu boss estimula A solução é diário payment Pago uma part in, be like payment Tô apertado neste mês Só espero quem ainda já pray do God like payment Se eu pudesse pagava todo, mas no creep não há nada e a fome slain Há pouco tempo eu era o boss, mas agora não há nada mas paga slain E lá se passa mais de um mês Jogo mafias de chinês Uma estupidez Way da giota dessa vez Vou ver boladas no star Vender o mobile talvez Tô confiando e tudo vai dar certo Vou pagar a billy depois gritar um re Mas não dá certo nigga Fazendo as contas eu devo mais que meu salário nigga Peço emprestado um taco no brod Pra pagar outro brada nigga E quando o mesmo começo a cobrar A mesma rodada acontece nigga Juro não sei o que aconteceu Pra ficar assim endividado nigga É mais um final do mês Mani tá no bolso Porém vou restar mais uma vez Poxo Continuo sem mula 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 Nigga acredita que vidas aumentam sempre que meu boss me demula Continuo sem mula 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 Nigga acredita que vidas aumentam sempre que meu boss me demula Legenda por Sônia Ruberti